O pacote anticrime prevê mudanças em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral. Para isso, o governo propôs três projetos de lei. Um que altera regras da justiça eleitoral, outro que prevê a criminalização do Caixa 2 e um terceiro que trata das principais medidas para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Todos com medidas que nós reputamos eficazes contra crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados, não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Entre as medidas encaminhadas está a prisão após condenação em segunda instância e o cumprimento de pena em regime fechado para condenados por crimes considerados mais graves, como roubo e corrupção. Está prevista ainda a redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante a atividade, que o que for confiscado como produto de crime poderá ser usado por órgãos de segurança pública e também que os crimes cometidos com arma de fogo podem ter uma punição maior. O texto prevê também que líderes integrantes de organizações criminosas, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. Os condenados que fazem parte desses grupos não terão direito a mudar o regime de pena, como sair do fechado para o aberto. A proposta amplia de um para três anos o prazo de permanência dos líderes de facções em presídios federais. No caso do Caixa 2, o ministro explicou que o governo está aberto a sugestões e que teve o entendimento de encaminhar o projeto de criminalização de forma separada. Existe o crime de corrupção previsto no artigo 307 do Código Penal e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum.